Porto Rico, que ainda está a recuperar-se de um furacão devastador de há 2 anos, está agora em alerta com a aproximação da tempestade tropical Dorian. Mais de uma dezena de acusadoras de Jeffrey Epstein testemunhou em tribunal, aproveitando uma oportunidade extraordinária de serem vividas depois do suicídio de Epstein na cadeia, diz ter negado a oportunidade de estimularem contra ele no julgamento sobre tráfico sexual. Epstein foi acusado de abusar dezenas de adolescentes nas suas mansões de Nova Iorque e Flórida. O secretário de Estado americano Mike Pompeo elogia o que ele chama de americanismo na política externa dos Estados Unidos na Semeira Anual da Legião Americana, dizendo que o americanismo não devia ser evitado e não devia ser considerado como muito fácil, como um código para o nacionalismo. É tudo por hoje, até hoje.